Não, não. Na verdade, eu pego lotação, toda hora que eu chego, na parada tem lotação. E, dependendo do transporte público, a gente não chega em casa, né? Tá. Agora, o que você acha do transporte alternativo? O que você acha dessa ideia de criar uma associação? Eu acho legal, né? É o que a população precisa. Para depender do público aí, não é que ninguém... Não parece, né? O coletivo aqui é muito lento, certo? E os alunos bagunça demais dentro desses ônibus, que poderia ter ônibus só para os alunos e o circular para os passageiros dos moradores daqui. Daqui, do mutirão, do imigrante, entendeu? Agora, sorte nossa é esses meninos que trabalham com lotação. Porque, se não fossem eles, a gente até chegar lá embaixo de a pé, morreram no meio da estrada com um calorão desse que tá, né? Ou seja, todo mundo tá agradecendo esses loteiros aqui. É o Ciso, é o Jorge, é o... O Painho, é o Leal, é o... Enfim, todos os loteiros, que eu não falo o nome de todos porque eu não conheço todos, né? É o Alex, né? Então, eu acho esse negócio desses loteiros muito bom. Porque quando a gente precisa, tanto eu como os outros moradores, precisa, é só ligar para eles, eles vêm e levam a gente aonde é preciso. Se não tiver dinheiro, ele paga. Se não tiver dinheiro, ele depois paga para eles, entendeu? Principalmente o Ciso, o Leal, o Painho, o Jorge, essas pessoas que são mais cultivo, cativo com a gente, entendeu? E como é que é a noite para você usar o transporte coletivo? A noite aqui, o último horário é até 10h40. Passou desse horário aí, aí a gente tem que apelar para os loteiros ou mototáxis. Mototáxis aqui não existe, né? Só tem loteiro. Então, se não for os meninos loteiros, aí a gente fica na mão. Ou então o transporte da gente mesmo, entendeu?